Música Vocês estão bem? Porque vocês não vão estar mais, tá bom? Quem começa? Eu! Tá ligado já o formato? Prestar atenção aí como é a camisão do bagulho É conflacional, mas é bativaldo Vai dropar o beat no segundo, não vai ter montação Não, primeiro pro segundo, só tem votação de 3x0 e não terceiro, certo? Fechou? Tá geral pronto aí? Barbosa começa, então levanta a mão Quem tá pronto vem com a mão lá em cima Vem com as duas lá em cima Levanta a sua mão, levanta a mão aí, pelo amor de Deus Porque hoje é sábado Já é sábado Eu duvido vocês virem com as duas mãos lá em cima Duvido quem puder vem com as duas mãos Levanta a mão aí aí Eita, vamos fazer acontecer ali, foi da mão Diretamente Eita, vamos fazer acontecer ali, foi da mão lá em cima Tão forrando? Vem, 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 vem Se o MC é cabuloso, então não tem por que tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Então levanta a mão pra cima, pra Zandaleche tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar? Vai matar e se caral, vai matar ele Vai matar ele Tudo bem, eu sei que cê consegue já perder umas batalhas, mas um aqui perde Cê falou que eu ia tremer, um hot vale é no pódio Você vai tremer de medo, nós só que tremer de ódio Cê entende, essa é a fita, por isso que eu te guardo nesse beat Fó, ó, cê sabe mano, eu te mato Não entendi o que cê falou, só que pra mim cê é ruim Cê não vai perder pra tu, hoje vai perder pra mim Vai perder pra você, você vai tremer de ódio Eu vou tremer, mas pela busca do pódio A busca do pódio, na batera de rima Minha tremenda é nas pernas, meu ódio é só na retina O ódio é na retina, tranquilo na disciplina Vejo o ódio no olhar, mas não vejo o amor na rima Cê tá na busca do pódio, e o pódio te tortura Mas no nível que eu tô, hoje o pódio que me procura Você não achou amor, aqui pela postura É porque o amor tá só aqui na cultura Realmente, no meu olhar, eu buscava o pódio Só que eu era o sasque, ainda me faltava ódio Eu acho que ainda tá faltando Tipo nessas punch sem anfas e cê tá botando É, o amor tá na cultura e você é ruim Nós faz parte da cultura e ela faz parte de mim Faz parte de você e faz parte de mim também Quando eu tô rimando aqui, quando eu tô indo além Do que adianta ter a ênfase e a entonação? Se na hora do meu verso sempre falta informação É, na hora do seu verso falta informação Eu acho que não foi uma pergunta, foi uma afirmação Tá tranquilo? É isso que tem pra dizer Seu verso falta informação Aqui eu concordo com você Então bota outro beat, mano Sabe que eu encaixo Esse cara fala Por isso eu rebaixo, mano Agora cê vai tomar surra Porque cê trola muita merda e na mente sussurra Eu volto assim Sempre causando fim Entendendo esse beat já vou ser que é bom ruim, mano Por isso que ele droga Eu me confundi todo, que idiota Mas que merda Cê tá ligado, esse é o lado da música Se confunde o todo porque você vai tomar uma surra Cê tá ligado que sou só uma domazinha burra Eu me critiquei em cima da batida Na verdade era uma autocrítica construtiva A você, não a mim Vai perder pra mim Você sabe que agora vai ser só finish rim Porque eu sou moleque que saiu da quebrada Que não aceita a crítica construtiva De quem nunca me construiu nada Então não aceita a própria crítica Já que cê rima e mostra que a ideia é mítica Criticar a construtiva Te falta a presença Construtiva se tem solução Se não tem é só ofensa Tem mano que ganha Só pra ser político Tem mano que também ganha Somente só pra ser crítico Tá entendendo? Cê não tá foda pro combate Já que você quer crítica Então é melhor jogar os tomates Amigo, cê que falando de crítica Vai se fuder Eu tô aqui pra rimar E não pra criticar você Pra atacar e responder Só que aqui eu tô no caminho Você não fez nenhum dos dois Eu tô fazendo isso sozinho Tá fazendo isso sozinho? Ainda bem que você entendeu Que o hip hop é só um caminho Se você não seguir seu caminho Na R.A.P. Realmente Ninguém vai fazer isso por você Me atrapalhou Sempre batalhou Eu sei que o hip hop é um só caminho Já você só busca talho Que falho Eu sei Que você é o camarada É no caminho do hip hop Você sobe na calçada Hip hop eu sou o caminho Eu não tô pela grama Eu não vou me perder Nessa calçada da fama Eu não quero o caminho Nem o atalho Mas em tanto procurar o caminho Foi pra casa do caralho Fechou, fechando família Vamos fazer então Barulho pra essa batalha E já vamos ver aqui com os jurados Jurados em 3, 2, 1 Então vem plateia É com vocês essa resposta Por ordem de quem começou Por ordem de quem começou Muito barulho para quem gostou Das rimas de yoga Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas de barbosa E barulho para o terceiro round E agora passando para a próxima Mas aí família Muito barulho para o barbosa Gratinho